e fala aí galera galera hoje eu tô em Miami Beach em algumas ruazinhas aqui de Miami Beach e eu vou dar um rolê aqui hoje para mostrar um pouco da vida aqui vamos eu tô praticamente na rua 24 perto da praia tá vendo todos esses edifícios aqui é tudo aluguel galera vamos dar um rolêzinho por aqui tá entendendo e vamos vendo a ideia desse vídeo é que seja um pouquinho grande a ideia desse vídeo é mostrar um pouco Miami Beach já tô duas horas aqui galera agora olha que bonito aqui ó frente dos prédios de aluguéis ó ó ó é um hotel esse aqui que eu passei é mas olha são edifícios antigos que foram e reformado e olha que da hora quando tu consegue transformar uma coisa antiga né bem pintadinho com uma boa grama né ó tudo bem organizado limpo olha que bonito fica é a ideia desse vídeo hoje é tentar mostrar vários pontos aqui de Miami Beach o timeiro passa só mas olha que lindo ó Olha, vocês vão notar Quando estamos aqui em Miami Beach Que apesar de ter renovações E todos, vocês vão ver algumas coisas antigas No meio de tudo isso, né Como fios nas ruas, ó Estão vendo aí São bairros muito, muito antigos, galera Que fica difícil você poder Eles aqui sempre estão em construção Sempre estão, as ruas estão quebrando Estão Ó, esses edifícios aqui, galera, ó São de aluguéis, tá vendo, ó Isso é antiguíssimo, ó E do lado, ó, olha a modernização chegando aí, ó Olha que difícil, maneiro Novo, já todo protegido contra furacão, ó Construções mais modernas E aqui, ó, na esquina Olha, coisas antigas sendo restauradas, ó Olha os fios Olha a poluição Um pouco visual Deixa eu cruzar aqui, galera Olha Olha Mas no final tudo fica bonito Vou mostrar aqui pra vocês agora Um prédio antigo, ó Dá uma olhada aqui Que bonito, ó São prédios que eles Conservaram aqui, né A ideia de muitas pessoas É destruir pra construir coisas modernas, assim, ó Que vai ser um hotel, ó Estão restaurando, galera Olha que legal Das paredes, ó Mato das paredes Dá uma olhada aí, ó Provavelmente Ou vai ser derrubado Aí não mora ninguém aí agora, né Ou Ou eles derrubam Derrubam ou Restaura, né Olha Edifício de aluguéis Alguém Ó Aqui diz a placa, ó Para alugar, tá vendo Olha a quantidade de moto, ó Galera que pergunta Que não tem motinho aqui, ó Olha aqui Outro edifício Abandonado, ó Tudo fechado As janelas Com madeira Aqui um antigo Conservado Um antigo Em mais ou menos estado, ó Esses mais ou menos estado É aluguel mais barato, né Prédios um pouco mais altos Mais antigos também Tudo isso pertinho da praia, galera Geralmente quem mora aqui Aqui é difícil estacionamento Pode ver que esses prédios não tem Então as pessoas têm que estacionar na rua Então É melhor não ter É Olha como faz a limpeza da rua Um aspirador Para fazer a limpeza da rua Aqui, ó Reformar o Para a galera que faz tempo que não vem em Miami, ó Reformar o Miami Convention Center, ó Olha que da hora que ficou Vamos ver se eu entro aqui, galera Só um minuto Olha aí os prédios aí, ó Só aluguel, galera Mal estado, né, ó Mal estado, né, ó Mal pintura, ferrugem, ó E esses são os que são mais baratos, ó Pintura descascarando aí, ó Parede suja Quanto mais feio, mais barato, né, ó Olha ali, ó Favelinha aí, ó Essa é a vida A maioria são pessoas que moram e trabalham por aqui, né Como eu falei para vocês, difícil estacionamento, ó Estacionar na rua e a rua lota Primeiro por ser uma parte turística, né E... E segundo por... Olha aqui, ó Isso aqui é histórico, galera, ó Eu morei num prédio assim também Esse modelo que vocês estão vendo aqui agora tem um monte, galera Tem um monte, assim, o mesmo estilinho Mas daqui a pouco eles derrubam isso aí Para construir um prédio aí de 40 andares aí A localização aqui pertinho da praia, galera Dois quarteirões da praia Ó, aqui tem um hotel, ó Outros hotéis aqui na zona, vocês vê? Ó, edifícios grandes, velhos Olha, a zona aqui é o seguinte Se você mora aqui Tá vendo a placa aí, ó Você pode estacionar Se você não mora Tem um horário que você não pode estacionar Senão vem um guicho e leva seu carro Olha o caminhão do lixo aqui, ó Vamos ver se eu consigo mostrar como é que ele pega o lixo, galera Olha aí, tá vendo? Olha aqui, tem um braço aqui Aí, ó Assim aqui Assim é que o lixeiro trabalha aqui, galera Olha aí, ó Tá vendo o cara correndo aí, ó E ganha muito bem Os edifícios aqui, velhos, mas da hora Dá uma olhada, galera, ó Isso, deixa eu ver aqui É um hotel, um bar, que coisa é? Ó, estacionamentos aqui, ó Estacionamentos nessa zona Ó, tudo lotado, galera, ó Estacionamento aqui vale uma nota Mínimo 20 dólares É tudo apertadinho aqui, tá ligado? Mas se você trabalha em restaurante e hotéis Esse é o lugar, né? Mora aqui, perto da praia Trabalha aqui Vai caminhando, não precisa de carro E quando precisa ir um pouco mais longe Uber Táxi, ônibus Olha que da hora aqui, cara, ó Um hotel que chama muito a atenção, né? Essas são as ruas de Miami Beach aqui, galera Só pra vocês terem uma ideia Vocês vão perguntar qual é a rua que eu tô Aqui na frente é a famosa Lincoln Row Essa é a rua Lincoln aqui, ó Cheio de lojas Vamos pra praia, galera Olha aí, o guincho O guincho levando um carro, galera Solta Olha aí, o guincho Olha aí, ó Essa rua que eu tô agora é a rua da praia, a Collins. Tô passando a rua 16 agora, ó. Eu vou entrar na 15 e vamos chegar até a praia, galera. Aí começa a Ocean Drive aí. Hoje choveu duas vezes, galera. Tô mais de duas horas aqui, já por aqui. Deixa eu cruzar aqui, aproveitar que tá... Ó, vamos chegar até a praia aqui agora. Pra vocês terem uma ideia, a minha localização, ó. Essa é a rua 15. Ó, vamos sair na foto aqui das pessoas. Vamos mostrar a praia aqui pra vocês. Olha aí, galera. A praia choveu, então, por isso tá um pouco vazia. Mas ainda é cedo, ainda, né, ó. Mas todas essas cadeirinhas aí, ó, são dos hotéis aqui. Você pode trazer a sua. Vamos dar a volta e vamos pegar a Ocean Drive agora, galera. Deixa eu sair da bicicleta, senão eu vou acabar caindo aqui, galera. Vamos dar uma acelerada aqui agora. Essa calçada que eu tô... É, dirigindo aqui agora, galera. Ela é enorme, cara. Dá pra você ir até a rua 41. Até a 1, ou seja, 41 quarteirões aqui na orla da praia, ó. Tem uns pedacinho que não pode, não. Tem que caminhar com a bicicleta, mas... A maioria é assim, galera, ó. Vamos ver muitas pessoas caminhando agora. Que hoje é sábado. Esse horário é o horário que a galera vem dar uma caminhada aqui agora. Então, aqui é a Ocean Drive, galera. Essa é uma das melhores partes pra você vir aqui, ó. Fim de semana, dar uma caminhada, ver pessoas. As vezes eu tô... andando em bicicleta e passa as pessoas falando português. Brasileiras, né? Alguns turistas, né? Outros de aqui mesmo. Mas sempre chama atenção, né? Olha, essa bicicleta verde que vocês estão vendo aqui, ó. Você pode alugar ela por uma aplicação do celular. Você coloca uma aplicação, o número do seu cartão de crédito e você desativa ela aí mesmo, no momento aí. Se você tiver internet, né? Tá de turista aqui. Se tiver internet, você consegue desativar a bicicleta e poder caminhar por aqui. Você paga por hora. Ó, quadra de vôlei. Aqui tem bicicleta pra alugar também, ó. Você pode pegar aqui mesmo. Pagar aqui mesmo se você não tem aquela aplicação que eu falei, ó. Só pra vocês terem uma ideia, né? Comecei o vídeo na rua 24, né? Agora eu tô, né? Passei a 11. Falta 11 quadra para chegar no ponto final aqui de Miami Beach aqui. Tá aqui. ó, aqui tem uma parte que é bem famosa, galera. que é onde todo mundo vai fazer exercício aqui. Quem segue pessoas no Instagram que fazem muito exercício. Então, aqui estão as pessoas que sempre gravam vídeos. Aí, ó. Tem uma modelo aqui. Agora vamos ver, galera. eles reformaram, faz pouco tempo. colocaram todo o novo agora e ficou mais da hora. Aqui o dia inteiro é assim, as pessoas filmando, pessoas fazendo exercício. olha quantas quadras de vôlei agora, galera. a folheirada aqui vem jogar vôlei, ó. e no fio dental mini, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá cheia as quadras já, né? Tudo tava bem vazio, mas agora quando chegamos aqui na parte das quadras aqui, tá tudo botado. Ó, mais parte pra fazer exercício aqui também, ó. Uma outra academia aqui também, ó. Pra galera mais veterana, né? E aí, sem contar, o coçadão aqui, todo mundo caminhando, correndo, né? Bicicleta, ó. Esses prédios aqui são banheiros, ó. Olha, cheguei na 5. Cheguei na rua 5. Faltam 5 quadras pra terminar aqui em Miami Beach. Vamos ver se a gente filma um pouquinho das ruas aqui agora. Tchau. 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 Olha o preço de estacionamento aqui. 5. 5. Não sei quanto tempo. Olha. Os hotéis aqui, ó. Velhos também, tão vendo? Esse aqui tá em reforma, ó. Vou entrar em algumas ruas aqui pra vocês verem também, ó. Olha aí, ó. Ruazinhas. Ruazinha é como poluição, né? Poluição visual, né? Dá uma olhada por atrás dos prédios, ó. Ó o varal aí na varanda, ó. Aqui entra o caminhão do lixo aqui pra pegar o lixo desses prédios aqui, ó. E quando é restaurante pra deixar as mercadorias também, né? As ruazinhas são... Poluição, né, ó. Olha a quantidade de fio, ó. Coisa que não é muito comum, você vê, né, ó. Ó, não tem jeito de esperar. Vou voltar pela mesma ruazinha aqui. As calçadas estão tão estreitas aqui que às vezes fica difícil poder passar duas pessoas, galera. Os espaços aqui estão disputados a tiros. Olha aí meu estacionamento, ó. Vamos meter um pouco mais de ruazinha aqui atrás dos prédios e aí vamos passar pra praia lá, galera. Olha, tudo isso aqui são pessoas que moram de aluguel, ó. Tá vendo? Esse prédiozinho feio assim, ó. As pessoas alugam aqui, trabalham no restaurante. Ou... Ah, inclusive tem um inscrito do canal que tá morando aqui nessa zona, me mandou uma mensagem esses dias. Faz pouco tempo que você mudou. Tá aqui pertinho, aqui, ó. Deve estar a uma quadra daqui da onde eu tô gravando agora. Acabei de lembrar dele. Um abraço pra ele aí. Sempre comentado em todos os vídeos. Hoje moro aqui. Tomara que tudo dê certo na vida dele, né, ó. Esse prédio lá no fundo, lá, ó. Ele chama atenção, né, galera. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Parquinho das crianças aqui, galera. Vou tentar passar devagar aqui para vocês verem. Tchau, tchau. Tchau. Olha, tem umas cadeirinhas plásticas, se quiser deitar aqui, vou sair da bicicleta um pouquinho. Olha lá embaixo, tem uma parada que sai água aí, para refrescar um pouco. Lá vai estar a praia, aqui fica mó galera fazendo exercício, daqui a pouco deve chegar. Tem umas cadeirinhas também, ó. Vamos esperar que comece a sair água aqui. Olha aí. O sol está começando a bater forte já, galera. Já é a hora da... De ir fazendo a retirada. Vamos chegar na praia ali? E já estamos na 1. Galera, já chegamos na parte final aqui do... De Miami Beach. Essa parte aí, ó, do mar é onde entram os navios aí, ó. Para ir para o porto, vou mostrar mais para frente para vocês. E ali é a praia, ó. Vamos descer até lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O sol está batendo forte já, galera. Hora de ir para a sombra. Estão cortando as árvores aqui, ó. Já tem gente saindo da praia. Caramba, aquela pessoa que não gosta muito de praia, ó. São nove da manhã ainda. Aqui tem esse restaurante também, ó. Na beira aqui da entrada do porto aqui, ó. Passa os navios, passa tudo aqui, galera, ó. Do outro lado lá eu já mostrei pra vocês, né, ó. Ficha mais, né. Pra chegar lá só com a balsa. Vamos ver se eu consigo mostrar a balsa passando aí pra vocês. É uma ilha. Olha, não tem ponte pra chegar até lá, não. Eles reformaram esse pedacinho aqui, ó. Olha só como ficou, ó. Da hora, né, caiu uma água aí, ó. Então, vamos lá. Vamos ver se eu mostro o porto pra vocês aqui, ó. Olha, lá tá a balsa que eu tô falando pra vocês, ó. Que leva pra Fichais, lá. Vou aproximar a câmera pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí tá a balsa cruzando aí os carros pra Alta Ilha. Sai dessa parte aqui, perto de onde eu tô aqui. Ali perto de onde eu vou terminar o vídeo. Lá está Downtown, centro de Miami, ó. Onde eu filmei os últimos vídeos, ó. Bom, praticamente aí é Brickell do lado, né, ó. Lá dá pra ver o prédio mais alto de Miami agora, ó. Por enquanto, né, porque eles querem construir um outro que vai ser mais alto ainda, galera. E aqui é o porto, ó. Nessa posição que eu tô aqui agora não dá pra mostrar os iates, mas eles estão aqui, ó. Os iates não, os cruzeiros. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eu acho que a maioria dos vídeos que eu tenho no meu canal foram filmados nessa calçada que eu tô agora aqui. Tenho aqui desde quando meus filhos eram pequenininhos. O canal agora... Tá indo pra cinco anos, galera. Olha como passa o tempo, né? Agora vai cumprir... Já é... Falta alguns meses pra ter cinco anos de canal. Eu lembro quando eu comecei, não existia muitos canais, não, galera. Há pouquíssimos canais de YouTube sobre Estados Unidos. Hoje tá lotado. E era diferente também, antes. Hoje as pessoas fazem uma produção enorme, né? Parece que vivem do YouTube, né? O meu canal, do dia que ele começou até hoje, ele tá igualzinho. Foram poucas mudanças. Algumas mudanças... Às vezes melhora o canal, né? Mas eu nunca fiz nada. Sempre teve assim, galera. Os iates aqui agora, ó. Uma marina das pessoas que moram por aqui, galera, ó. Ou talvez moram em outro lugar. Isso é uma marina aqui, ó. E aí, ó. O que é isso? Galera no exercício ali Eu peguei de música hoje aqui, sacanagem YouTube Vai detonar hoje, galera Olha Eu vou subir um pouco da ponte aqui agora Pra terminar esse vídeo, galera São 42 minutos de vídeo Deu pra mostrar bastante De Miami Beach aqui Dá pra ter uma ideia enorme Pessoas que moraram aqui Estão assistindo, matando a saudade Pessoas que moram aqui assistem também Pessoas que um dia Querem vir visitar ou morar Estão assistindo Eu vou subir até a metade da ponte Pra terminar o vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Então é isso, galera E aí galera, Miami Beach hoje Pra vocês aqui Deu pra mostrar bastante Quarenta e poucos minutos Mais de 20 quadras Que eu vi no zig-zag Ótimo vídeo Ótima pedalada Pra começar um sábado Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o joinha de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Tchau, 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 galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau